Eu nunca te contei que meu pai é fanático por camping? Já? Bom, eu não sou. Quer dizer, não, não. Você não me contou nada. Bom, olha só, eu nunca pude superar as picadas dos mosquitos. E isso de ir no banheiro, onde não tem banheiro, sabe? É meio... Mas como assim? O que que eu tô falando? Eu não sei. Bom, se o Marco estivesse aqui, estaríamos usando o telefone dele. Mas não, ele quis ficar lá ligando pra não sei quem. Você sabe pra quem ele ligou? Ah, sei lá, pra família dele, eu acho. É, pode ser. Mas ele tá esquisito, tá estranho. É, ele tá estranho com todo mundo, Francesca. Não só com você. Fala isso porque é amigo dele. Claro, por isso e porque eu sei como ele te adora. Entendeu? Tem certeza? Tenho certeza. Mais pra baixo, Natália. Não, não, pra cima, pra cima. Ai, ai, chegou. Ai, não, sumiu, sumiu. Ai, eu sou a única que não tem sinal ou vocês também não têm? Galera, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigada. É, e é o pior da minha. Ai, quem perguntou, Ludmilla? Eu também tenho o direito de expressar o que eu sinto, Camilla. Vamos procurar o sinal. Ok. Opa, pra cima. O pessoal. Escuta, é o pessoal? Não. É, são eles, eu tenho certeza. São pássaros. São eles. Pessoal, tá tudo pronto. Estão prontos pro show? Sim. Que show? Mais uma surpresa. Ah, mas por que a gente não espera Fran e o Diego, hein? Ai, Pelu. Pararoto. Agora que eles chegam. Ai, amiga. Felicidades. Obrigada. Pessoal, obrigada a vocês por fazerem parte dessa grande surpresa. Hoje é o aniversário mais feliz da minha vida. Tá bom, espera. Falta o melhor. Valeu a pena tudo até aqui Porque ao menos te conheci Valeu a pena o que vivimos O que sonhamos, o que conseguimos Que cada história é uma razão Para estar juntos, para creer Para que suene nossa canção Hoje somos tantos, hoje somos mais Hoje mais que nunca Puedo voar Tudo Vem a começar Juntos Sin mirar atrás Siente Sueña como eu Vive Tu destino é hoje Sabes Cuál é a verdade É o latido de teu coração Sabes Que lo puedes Que se escutar Junto ao meu Eu sei que posso confiar em mim Quem sou agora Já descobri Quem sou agora já descobri O mundo é quase perfecto já E quase tudo é minha realidade Não tenho medo Já sei quem sou Sei o que busco E a onde vou Tudo Vem a começar Juntos Sem mirar atrás Siente Sueña como eu Vive E não descobriu nada Um nome Em que outro lugar ela canta Eu vou para o salão de festas Obrigado Germã Jati Oi Olá Com licença Como está? Bem e você? Me falaram que iam liberar você Mas eu não sabia que você já tinha saído Fugiu da cadeia Não, não Jamais Eu não escapei Eu cumpri a minha condenação Cumpri a condenação E outra condenação E outra condenação É, estou aqui me reinserindo Tentando entender Que eu já estou livre O pior foi a solidão Isso foi o pior E a verdade é que Você nunca foi me visitar Mas você pediu para eu não ir Eu te pedi isso? Pediu porque não estava maquiada Ah Ah, tá bom Obrigada por ter feito isso por mim É verdade que você não deveria ter me escutado Porque teria me feito muito bem Te ver lá Me Me apoiando Está bem É verdade que você não deveria ter me escutado